Creches de todo o país contam com recursos da ação carinhoso do governo federal. O dinheiro é para a compra de materiais, investimento em infraestrutura. Já o pagamento de pessoal fica por conta de estados e municípios. As crianças passam metade do dia brincando e aprendendo nesta creche de Valparaíso, Goiás, cidade a cerca de 40 quilômetros de Brasília, enquanto os pais estão no trabalho. Esta é apenas uma das instituições de ensino beneficiadas pelo repasse feito pelo governo federal de 203 milhões de reais da ação Brasil Carinhoso, que prioriza creches que atendem crianças que recebem o Bolsa Família. O Brasil Carinhoso foi criado em 2012 com a ideia de reduzir a desigualdade no acesso à creche. Foram repassados, em termos financeiros, foi repassado entre 2012 e 2014, um bilhão e meio de reais diretamente na conta dos municípios, com uma grande possibilidade de uso, com uma facilidade de uso por parte desses municípios. A prefeitura recebe o dinheiro do programa e senta com todos os diretores da educação infantil na Secretaria de Educação, junto com a coordenadora desse projeto, e a gente vai dando sugestões de compras. Aí, então, eles efetuam a licitação, compram os materiais e enviam para as escolas. Os investimentos nas creches são essenciais tanto para o desenvolvimento das crianças, quanto para os pais que trabalham fora e não podem cuidar dos filhos o dia inteiro. Aqui, na creche Ivanilza, que fica em Valparaíso, As crianças estão na hora da brincadeira, mas, daqui a pouco, elas vão para o cantinho da leitura, onde as professoras contam histórias e ensinam a pensar e entender o mundo que elas estão só começando a conhecer. A liberação de recursos vai para 2.600 cidades de todo o país atendidas pelo programa. Boa parte desses livros desta creche em Valparaíso foi comprada com dinheiro do Brasil carinhoso. Na hora da leitura, as crianças aprendem a ter contato com livros e histórias que estimulam a imaginação e a criatividade. Aqui, elas têm um espaço reservado só para isso. Principalmente a educação infantil, eles não conseguem se desenvolver se eles não estiverem trabalhando com material concreto. Então, esses materiais ajudam muito na coordenação motora, na psicomotricidade. Então, foi, assim, excelente. Nós adquirimos berços para as crianças, nós adquirimos colchonetes que estavam já muito velhinhos, compramos fraldas descartáveis, compramos jogos pedagógicos, brinquedos. Os recursos do governo federal vão diretamente para complementar a compra de materiais e infraestrutura das creches. Os estados e municípios são os responsáveis principais pelas creches e entram com os recursos para a infraestrutura, além de garantir o pagamento de pessoal. O FNDE, junto com o MDS e com o Ministério da Educação, vão verificando no que ele está utilizando esses recursos quando ele presta contas. Para as crianças, é mais diversão e novas descobertas. Para os pais, mais tranquilidade.